Olá amiguinhos bem vindos ao zig zag e nós estamos no novíssimo jogo de bandiii Cuidado com o escuro não é bora lá super mega like link na descrição e tudo Vamos não tentar borrar a cueca no último episódio e mesmo a acabar borramos bastante a cueca Se tu ainda não viste link na descrição com tudo Bora eu acho que temos de subir por aqui Onde apareceu uma luzão que nos assustou agora não vai aparecer não é Iá agora não vai aparecer Ok bora isto aqui é o que é Por aqui É melhor ficares fora de É melhor arranjares maneira de não ser visto diz ali Nunca vás a correr para o mesmo sítio Se não saberes o que é que lá está Se atacares um problema vais-te pôr em problemas Pois é Isso é de loucos pois é amiguinhos Ok Tens de olhar ouvir no tempo certo e continuar em frente Olha a bela ajuda Ah aqui é para esconder É para esconder só preciso Ok só preciso escondemos ali Ah Um novo terror desceu às nossas vidas O seu nome é o Wilson Que era aquele gajo que nos ajudou no primeiro episódio O caseiro do hotel Ou o responsável do hotel Ou o empregado do hotel sei lá Do hotel não do Do estúdio onde estávamos a fazer as animações Ai meu deus bora Vamos lá Quer mais alguma pista alguma coisa Ai 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 Cara só deve ser para descer as escadas ali Eu vou ver o que é que há aqui deste lado Nada Isto podia ter comida ou assim não é Uau Olha o reflexo no vidro Estamos a ficar todas cheias de tinta Olha para isto Quem está aqui? Só que o inscrito Isso seu Estado de embalagem é meio estranho Toda hora que eu voltei aance L sano lixo üyam apenas mais ηens uh E a última semana, eles construíram um tipo, eu não sei, uma torre elétrica aqui na animação. Esta semana, eles adicionam códigos de segurança para abrir as portas. Que tipo de trabalho eles acham que nós fazemos aqui, de qualquer forma. A última vez que eu cheguei, nós fazemos atrasos e cartazes. Isso não é Fort Knox, sabe o que eu quero dizer? Agora, é meu trabalho olhar por esses enviados e lembrar um monte de números random? Não é uma coisa, muito obrigada! Eu vou... Vou só recordar o código de porta aqui, para não esquecer. Ok, o código é 451. 451. Mr. Drew ou Mr. Greyass, vocês não ouviram de mim. Ok, parece que começaram a aumentar a segurança aqui por todo lado. E agora tudo tem cenas de segurança. E o código que estava escrito estava... Ele gravou o código ali, para... Para não se esquecer, ok? Porque ele tem muitos códigos. Aquele gajo estava a dizer que tinha muitos códigos para decorar. E... Não tem mais nada a fazer e então... Tem muitas coisas para fazer. Ele diz, é que não sabe porque há tanta segurança aqui. Isto é uma fábrica de brinquedos. Ok. Até para baixo, meu. Eu quero ir para cima. Eu tenho que ir para os níveis superiores. Me mandaram para os níveis superiores. Claro que era mais seguro. Fogo. Merda, pá. Ele vê tudo. Isso é tudo. Tem uns olhos dentro das gavetas. Vamos ouvir aqui também. Valeu. que os estúdios de Archgate, em toda sua admiração desplazada, estavam tão capazes de absorver o trabalho da vida de aquele jovem jovem jovem, eles não percebem completamente o que eles precisavam. Dizem que é o fato, que eu apenas estava lá, no doce doce da manhã, quando os caras de entrega derrubaram uma das caixas, se abriu, e dentro, havia algo realmente especial, uma massa de ferro azul, e brilhos bonitos, algum tipo de máquina, ninguém sabia o que era, então os fãs colocaram-se no display, para todos que veem, mas eu poderia dizer, que este dispositivo cruel mantém segredos, segredos, que poderia ser o que era. uma caixa que ninguém sabia o que era, e puseram-na a trabalhar, mas, eles são tontos. Trata-te a vir aqui, esta porcaria, e diz vira-te. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Ok. Wilson sabe. Fogo mudou o texto. Vira-te Wilson sabe. Vamos passar mesmo. Fala-te Wilson. Fala-te Wilson. Fala-te Wilson. Fala-te Wilson. Vamos te ver estas escadas. Não é que fechou-se a porta. Não foi? Foi. Bora. Então, vamos descer estas escadas. Ok. Uma manivela. Ok, abriu a porta aqui à frente Ok, coisas, o que é que há aqui? Umas chaves, vou levar, não sei que direcção Ah, chaves para desbloquear o botão da manutenção Vou inspecionar isto Selecione um upgrade, saúde, stamina Ah, saúde Ok, aqui são upgrades É melhor não consumir muitas merdas destas, meu Isto é o que? Moedas Vou levar umas moedas Ah, é porque é para abrir aquele portão ali, não é? Com a chave que apanhámos Deve ser Não dá para espreitar nada Ok, abrir? É com a chave mesmo, é a mesma com a chave que tínhamos Ok Cuidado, esta merda diz, cuidado manter fechado, mas eu vou abrir, não é? Hum Hum Bora, 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 baixar para não bater ali com a cabeça Ah Ah, animation alley Ah, o beco da animação Ah, o beco da animação Era o que tinha aparecido ali Era o que tinha aparecido ali, eu é Não consegui ler logo, porque esta merda está ligada a outra Está só para deitar a tinta, pá Todo mundo sabe que um ambiente de trabalho Necessita um lugar onde você pode Sentir de volta e gostar de algo gostoso Eu sou Joey True E você está no nosso Grande, expensive, novo Emploi-brickroom A minha companhia, família, sempre merece Ok, parece que estamos na sala de Passatempos dos empregados Tipo, de lazer Fogo, está aqui um lazer de caraças Aqui é um buraco, aqui é um cachorro de lixo Esta parede parece que está frágil, que dá para partir, mas Tente arranjar alguma coisa para partir Ah, temos aqui um esconderijo Estou a ouvir tipo um coração a bater ou não sei Não sei se vocês conseguem ouvir, aqui também tem um esconderijo Isto é o que? Isto é o que? Uma bateria Apanhei uma bateria Desconderijo aqui Ali há o desconderijo E... Ali há uma parede que parece que dá para partir Que parece, eu não sei Por que é para meninos? Por que é para meninos? Por que é para meninos? Ok, deixa-me ver o que é que há aqui nesta sala Aqui foi onde eu vim Caraças Departamento de animação Um tubo, ali caiu Aqui quer Aqui é para se esconder Abrindo tudo uma porta Olha aqui parece que dá para partir outra parede Mas tenho de apanhar alguma coisa Está o que? Escreitar Ah, espreitar Esconder, espreitar, espreitar, esconder E aí É... 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 Ok Ok É preciso de uma chave para aqui? Está fechada? Pois é, é preciso de uma chave! É preciso de uma chave para aqui Partir a chave... Partir a chave... Partir o cadeado... Partir o cadeado... Partir o cadeado... Ok... Ok... A empresa... Arrangeou uma nova maneira de... de dar recompensas aos empregados em vez de pagar um bónus eles começaram a dar uns tokens podes gastá-los nas máquinas de venda da... ok ok estes tokens são para gastarmos nas máquinas de venda da... que estão por aí espalhadas eu arranquei baterias gen part e baterias e... o que eu tinha apanhado aqui foi um lockpick não não dá para ver meu não dá para ver as coisas que apanhámos um bocado estranho mas eu acho que tinha apanhado qualquer coisa que... Audrey, é Alice. Podem me ouvir? é a Alice a Alice é aquela que apareceu no final do último episódio é aqui que se fala Audrey eu estou muito feliz que estás bem Alice eu acho que você e eu temos muito diferentes definições de eu acho que nós temos as definições diferentes de estar bem diz ela onde você está? no departamento de informações? mas está ligada bem bom isso significa que você está indo olhe para qualquer coisa que você possa usar para entrar talvez tem um genpipo próximo o que foi isso? tem algo aqui Audrey como é aquele genpipo? uma das caixas ahah aaaah Fale, este não me deu muito medo, foi mais um susto. Encontra um tubo, um tubo, encontra um tubo. É fácil dizer. Tá aqui tubos. Jam toolkit. E o que? Mais nada, não é? Ok, aqui não está mais nada. Não tem nada para abrir isto. Aqui foi onde eu vim. Olha, é para aqui. O que é que se passa? Aqui está a pipa de gel. É muito escuro ali dentro. Precisa ter as luzes a trabalhar primeiro. Restar a energia. Ok, se calhar é que essas baterias que nós apanhamos, só não sei onde é que é. Ok. Nós fomos apanhando umas baterias. Onde é que sai daqui meu? Isto é mega labirintico. Ok. Ok. Aqui é para esconder. Vamos ver. Está fechado também caraças. Está fechado também. Isto já te ouvi. E esta merda vai falar outra vez. Ali não consigo partir nada ainda. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Ah, acenda para gastar as moedas. Ah, coisas para comer. Coisas para esconder. Vamos ver. O que é que foi isto? Ah, foi o gravador lá fora que deixou de funcionar. Ok. Arranjar uma maneira de restaurar a eletricidade. Só não sei é como. Nem onde. Está aqui um gravador. Estou pronto para algo diferente na minha carreira. Eu construí empresas de estrelas do fundo. Descobri em petróleo. Mesmo experimentei um ofício político uma vez. Aquele Nathan Arch, eles diziam. Ele tem o toque mágico. Mas eu estou com medo. Quem está aqui? Uou, 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 uou. Se eu te encontrar, eu vou tirar o teu cara. A melhor maneira de não arranjar os problemas é não ser vista. Ok, amiguinhos. Parece que temos de se manter. Agachados. E passar nas sombras. Aquilo gás está a fazer o que? Está a montar alguma coisa. Uou. É para que é que eu tenho de ir? Não sei. Bora, bora, bora. Não, é a sala onde ele saiu. Ok, bora, bora, bora. Pode ser que ele não me veja. Pode ser que ele não me veja. Ele não me viu. Falta um fusível. Vamos ver se eu posso encontrar um. Ainda não encontrei este fusível. Ainda não encontrei o fusível. Ok, temos de encontrar o fusível para ligar a energia. O que é que o gajo tem, meu? O gajo fez uma arma? O gajo fez uma arma para mim. Eu tentava dizer-lhe que ele estava a fazer algo. Eu tentava dizer-lhe. Ok, parece que temos de ir aqui para este lado. Para ali, é naquela sala. Acho que aquela sala, a porta... Quem está lá? A cozinha está abrita. Porque estava tudo muito escuro. Olha, tem aqui umas coisinhas para comer. Boa. Eu tenho lá dentro de certeza. Estou aqui escondido atrás. Não sei se é bom esconderijo ou não. Mas... Não sei se é. Não sei se é. Ok, parece que resultou. Cozinha. O que é que está aqui? É um fusível. O que é que está aqui? É um fusível. O fusível estava num bolo Bateria Ok, vamos para o fusível no sitio É que você sabia onde é que anda o choné que estava aqui Está lá em baixo E vai-se virá para aqui, ainda bem é para aqui Devia dar para dar para passar por baixo da mesa Ai pois bem Temos que esconder aqui dentro Ai Jesus foi por pouco Vai vai Table 2 quer um lado de potatoes Será? Não Esses gachos parece que estão a trabalhar na mesma Não Deixa-me ir embora Será que eu consigo ligar as luzes agora? Corre 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 mais um bocadinho Para ficar sem energia Aaaaaaah Corre Corre agora Corre agora Corre agora Corre agora Tudo Abaixa Pode ser que eu quase não passe aqui Aaaaaah Não passa Corre agora Seria Custa Ok Tubo Vai, 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 antes que o gás me veja, meu Se não o gás vai me ver aqui Ai, ai, bora, 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 bora Passamos E vamos lá ao fundo buscar o tubo Tínhamos visto há bocadinho Será que posso levantar? Posso Correr é que se calhar é melhor não Há que diz este gravador Então, aqui é o meu primeiro pequeno comentário Finalmente encontrei um uso para esses pôsteres motivacionais aqui no atrium Eles são certos de fazer um impacto Oh, meu Deus, não acredito que eu só disse isso Ok, há pósteres no atrio que vão fazer um grande impacto Tipo, ela está me a dar pistas O que é que é aqui? Nós estamos a brincar com o fogo Não há dúvidas sobre isso Primeiro Vieram aqui e puseram grandes tubos Devem pisar uma tonelada, não sei o que Bora Eu não vou estar a ler isto Pelo menos pode ter pistas, oh caraças Ok 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 Já tenho uma ferramenta para dar anelos Agora posso defender Ok, posso saltar Posso me defender Ok, bora, bora, bora Ok, bora, bora, bora Toma Toma Rapaz É Lá, mas quantas que eras Agora metam-se comigo Metam-se que vocês vão ver Oh, palhaços Ah Caralho Caralho Eu arrebento-os todos Agora já posso abrir isto Toma E se calhar até posso partir aqui Isto não Não Ok Ligar aqui Isto ligou Propriamente Ah Ah, ok O balde da animação por este lado Espera lá Lá atrás havia umas paredes Que pareciam que davam para partir E agora com isto consigo mais partir de certeza Por exemplo esta Pois Ok, mais uma gravação Chegámos ao fundo Chegámos ao fundo E por todas as contas Eu não sei nem como este estúdio ainda está indo Mas se você seguisse o dinheiro Você só pegou uma grande parede Bem, deixe-me te dizer Blancos Líderes 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 O avião Ainda não tem dinheiro O estúdio está a desaparecer Eu só posso te dizer A vida de mim Eu não sei Onde está tudo A resposta É Aqui há alguns gentes Põe em alguns pagos É Verdade de dizer Eles realmente me assustaram Especialmente O Sr. Gray O Wilson Aquele Wilson Está por todo o lado Ah, ele não parece ser motivado por dinheiro E ele certamente não nos diz O que ele é realmente Apenas não posso confiar em alguém assim Outra sala Já estamos a voltar as salas todas Havia umas mensagens e umas pistas Nada de muito especial Ok, que arrebentei com estes gajos todos, bora E agora o caminho é por aqui Não, é naquela sala Dos bilhetes Deve quase Desculpa Estou mais Vou desmaiar. Não. Isso é merda. Não. Vou me concentrar e vou seguir. Trabalha muito. Trabalha feliz. Não sei se é bem possível nestes estúdios malignos. O gajo matou-se contra a porta, meu. Eu estou a ficar como eles, não é? Banish. O poder da tinta é tua para comandar. Tens poderes para mandar os monstros de volta às poças de tinta. Quando estiveres agachado e não fores detetado... Ok. Alta! Bora! Este já foi. Para criar estas 10 pilhas, meu. Nada. O vale da animação. O beco da animação. Alei é beco, não é? O vale é vale. Uou, 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 uou. Encontra uma maneira de atravessar o abismo. Umas batatinhas para comer. Aqui no meio. No meio deste... Ah! No meio deste rodo todo. Aquele há sempre... Há sempre um bocadinho de tempo para... Caraca, eu não consigo matar aquele, meu. Há sempre um bocadinho de tempo para... Para comer umas batatinhas, não é? Temos de empurrar isto daqui. E depois vamos passar ali. Está ali uma porta. Vamos passar ali por baixo. Ok, ok, ok. Ok, ligar. Estes já tem paus, meu... CUCUCU! Anda cá! Uma de cada vez! Toma! Toma! E agora tu? Aqui é onde a magia acontece. E a nossa história começa, literalmente. Aqui aconteceu uma magia do caraças. Está, está. Ok, vamos passar o túnel. Moedas, baterias e o caraças. As moedas eu já sei para o que é que é agora. As baterias não. Nós estamos no final dos dias aqui. As pessoas estão a arrumar as suas coisas em caixas. As ferramentas desaparecem. Consegue sentir o pânico por todo o estúdio. Mas nós, os rapaz Guente, nós estamos a olhar através das sombras. Nós fechamos as portas e continuamos com a nossa pesquisa. O Mr. Grey já nos deu alguma wink, alegria, alguma motivação. Acho que é isso. Quando o navio afunda, o outro chega à DOC. Ok. Tenho de pôr a minha máquina de tinta. Livro do caos. Era o que estava lá escrito. No assunto... Moedas... Ok, Manivela. Vai abrir a porta do outro lado. Aquela porta que estava fechada ali ao fundo. DA CERTEZA.. DA CERTEZA.. E bem lá mais... Tinteiros. Tinteiros Humanos, TINTADORES. Tintadores! Está o Bendy ali, não? E agora? Bendy? Você é verdadeiro! Oh, isso é fantástico! Está tudo bem. Eu não te vou... Não te vou aleijar. Eu prometo. Está tudo bem. Vê? Eu sou a tua amiga. Eu não te vou aleijar. Eu não sabia que isto ia acontecer. Eu não sabia que isto ia acontecer. A tinta é má. Eu estou muito, muito desculpa! Caramba, Audrey. O que está acontecendo com você? Diz ela. Está a ser possuidona pela tinta. Não dá para passar ali. Isto aqui também falta uma lanterna, meu. Não me batas. Pumba! Vou-me bater! Quem está lá? É você, Phil? Eu te disse que não estou abrindo a porta até me trazer as minhas fotografias. Ok, procura por fotografias. Ok, procura por fotografias. Ah, boa. Procura por fotografias. É, isto deve estar cheio delas. Não, isto não é fotografias. Não, não. Não, não. Não, não. Manutenção. Ali é a manutenção. Meu, manutenção. Caraca, está aqui uma maquina. Uma zona para me esconder. Vamos, vamos... Aqui nem dá para passar mais, acho eu. Está aqui um buraco no chão. Portanto... Portanto, nem vou passar ali. Eu acho que tenho mesmo de passar. Tenho mesmo de passar aqui deste lado. Ok, estou a ouvir muitos barulhos estranhos. Mas este episódio, pelo menos para mim, não está a ser tão assustador. Opa, porque é que tu não partes isto? Ah. Ok. Os seus olhos veem tudo. Os seus olhos veem tudo. As suas garras rompem e rasgam. Os seus sussurros levam a tua mente para a escuridão. O que é que está ali dentro? O que é que está ali dentro? Uma pilha. Apenha a pilha. Apenha a pilha. Apenha a pilha. Cara, as perca as luzes se apagaram. Mundar. O demónio da tinta. O demónio da tinta. Ele estava a dizer que as poças de tinta acordaram. Uma voz. Uma alma. O melónio da perca. Será te desculpa? Oh, pai. Isto é só túneis. Quem sou eu? Quem és tu? Diz-me o teu nome! Para que eu te possa devorar! Toma! Merda! Um patinho de borracha a inspecionar. Um patinho de borracha a inspecionar. Sim e? Memórias foram armazenadas no menu de pausa. Está preso? Wow 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 wow! Um patinho de borracha a inspecionar. 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 Um patinho de borracha a inspecionar.